E aí, povo do YouTube Beleza? Aqui é Renan com vocês, trazendo hoje uma gameplay de Just In Causing 2 De Playstation 3 Então, eu espero que vocês gostem desse gameplay Que eu gravei, eu não vou fazer ele comentado E é isso aí, pessoal Se gostarem do vídeo que está rolando aí atrás, já deixem o seu like Se ainda não é inscrito, se inscreva E é isso aí, valeu Enemies located, all units attack your site E aí 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?